A polícia civil de Itaiobeiras, no norte de Minas, cumpriu ontem mandado de prisão contra um homem de 23 anos, suspeito de envolvimento com trafo de drogas na cidade. Segundo a polícia, Elivelton Ribeiro dos Santos estava na casa dele e dentro de uma bolsa infantil foram encontrados oito papelotes de cocaína e também maconha. Uma balança, rádios, comunicadores, celulares, 140 reais e um carro também foram prendidos. Segundo a polícia, Elivelton também tem passagem por crimes como adulteração de veículos, embriaguez ao volante, homicídio, porte ilegal de armas. Quer dizer, o cara já é tranqueiro assim do mais alto grau. Se condenado, o homem vai responder por trafo de drogas e pode pegar pena de 15 anos de prisão. Principalmente por ser tão reincidente assim, né?